Bom, eu quis fazer essa reunião aqui entre todos nós, mas eu marquei aqui porque vocês ainda não sabem do novo lugar. O lugar mais secreto dessa vila. Me sigam. A gente precisa ficar seguros. Beleza. Sigam, sigam, sigam. Já estou seguindo já. Gente, lá a gente vai conversar sobre tudo. Beleza. Mas o lado bom é que ninguém sabe desse lugar até agora. Ninguém mesmo. E ninguém pode ficar sabendo, né? É, ninguém pode ficar sabendo. Vem aqui e usa o shift. Ah... Caraca! É, você tem um aquário aqui porque é embaixo do mar. Se liga. Ninguém sabe disso daqui, então eu fiz a sala de reunião. Ué. Mano. Ninguém. Hã? Como você está aqui? É. Eu sou o cameraman, eu sei de tudo. Cara, esse cara é muito bom no que ele faz. Pra vocês verem. É tipo o melhor. Ele ainda colocou isso aqui pra gente sentar porque eu não coloquei. Mas enfim. É... O que eu precisava falar com vocês, galera. É referente ao Inê. O... Eu consegui, entre asas, passar boa parte da minha memória pra vocês. E vocês viram muita coisa. E nisso vocês viram o Inê atrás de mim do Drunk. Viram tanta coisa que é impossível agora vocês não acreditarem em mim. Sim. Cara, é complicado, viu? É... Complicado? O que que é complicado? É complicado. Porque, pô, o Inê também é nosso amigo também, né, cara? Cara, amigo, mano. Você não viu o que ele fez? Akatsuki é ele, aliás, tá? Não sei se você conseguiu se tocar nisso, mas Akatsuki é dele. Como assim Akatsuki é ele? Akatsuki é literalmente dele, cara. Eu não sei se você percebeu também, mas o Hidro e o Tecivi estão bem sumidos aqui da vila, né? Ah, mas eles nunca ficaram aqui na vila. Putz, pior que faz sentido, Felipe. É? São três. Verdade. São três. E, detalhe, um deles tava com o modo Senin. Quem que é o único aqui que a gente conhece que tem modo Senin? Hidro. Bom, o Hidro, né, mas... É, o Hidro. É. E o Tecivi é a namoradinha do Hidro. E você tem dúvida ainda, Crazy? Ah, mas e o Inê, cara? O Inê é nosso amigo? É. Ele ainda falou que ia pra cima da Akatsuki. Ele era nosso amigo. Mano, vocês ainda tem alguma dúvida? Cara, foi o que eu falei. O Inê é nosso amigo, pô. Não. Ele não tá certo, cara. Ele realmente não tá certo. Como não tá certo, Felipe? Ué, cara. Lógico que não tá certo. O Inê... Opa. Acho que ouviu alguma coisa, mas enfim. O Inê... Quer atrair nós, cara. E vocês não tão percebendo isso daí. Eu não sei se vocês... Mano. Sendo bem sincero. Vocês acreditam em mim ou não acreditam? Drank? Sim, claro. Sem dúvidas. Kratos? Sem dúvidas. Mano, tira esse modo, véi. Que modo feio, bugado, horrível. Por favor, por favor. E... Crazy e Veneno. Mano, vocês ainda não tão acreditando em mim. Cara, é meio complicado, velho. Depois ainda tem que fazer tudo isso. Cara, não tem complicação nisso, Drank. Pelo amor de Deus, me ajuda, cara. E lembrando, vocês dois são a voz do Crimson também, já que ele não tá aqui. Então, cara, se vocês tem alguma dúvida de tudo que tá acontecendo, vocês são muito burros. Porque tudo faz sentido. Três Akatsuki. Quem some toda hora? Os três. Tá ligado? Não. E mano, a gente pegou um pouco das memórias e a gente viu que... Mano... Isso realmente tem sentido, sabe? Mas é muito difícil de falar ou acreditar. Não sei se vocês estão me entendendo, sabe? Não. Ninguém tá te entendendo. Ninguém tá te entendendo, cara. O Ine não é confiável. Ele não é confiável. Ah, cara. É, sério. Eu quero você conferir na Ine, sério. Faz um pouco de sentido agora, Felipe. Uma coisa. Hum. Mano, ele falava toda hora que ia sair pra fazer nossos modos. Nisso, ele devia bolar plano da Akatsuki então, né, mano? Sim. Sim. Caraca, finalmente alguém que pensa aqui, cara. Sério. Mano, vocês tem que abrir os olhos. Que tal se a gente fosse pra base da Akatsuki? O que vocês acham? Vocês sabem onde fica? Como assim? Vocês sabem onde fica primeiro de tudo? Saber onde fica é uma palavra muito forte, mas talvez eu tenha alguma ideia ou a gente possa procurar, né? É, pode ser. Em algum lugar tá. É, pode ser uma boa. O que foi, Drancão? Não, só tô vendo alguma coisa aqui, mano. É, tem que ficar atento também, né? Porque a vila tá sobre ameaça. E como a gente vai ficar? A gente vai ficar com eles normal ou, tipo, porque eles não sabem que a gente voltou com as nossas memórias? O Inês já deve tá fazendo bastante ideia disso, na real. Cara, ele não é burro. Ele sabe que eu voltei com as minhas e que eu ia dar um jeito de vocês voltarem com as de vocês também. Então provavelmente eles já devem estar sabendo que a gente, tipo, tá todo mundo já com as memórias. Sim. Caramba, aí o cara ia ir por baixo dos panos, mano. A gente ia ficar sendo cobaia dele pra sempre, véi. Assim, eu vou ser sincero. A gente precisa ir lá na base da Katsuki pra ter uma certeza de que é o Hidro e de que é o Tecívio. Porque eu não tenho certeza disso. Tipo assim, eu tenho quase certeza, pelo modo e etc. Mas se a gente for lá, a gente tira todas as nossas conclusões. Aliás, a gente não sabe se são só três, né? É verdade. Por esse lado você tá certo. A gente não tem a menor noção se são três ou não. E outra, seria bom todo mundo ficar forte, né, mano? A partir de agora. Tipo assim, eu já tenho o Suzano e o Rinnegan. O Felipe já tem o Rinnegan Supremo e o Suzano. E você tem o Sharingan, véi. É. É um GQ. É. Eu tenho o Rinnegan e Suzano também. Não posso jogar o Veneno. É, você... Mano, teu modo eu nem sei qual é. É uma GQ. É o modo bugado do Ben 10 isso daí, eu já falei. Ih, Ben 10 o que, mano? Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Enfim, a gente precisa muito. E galera, é melhor se prevenir porque algo ruim tá por vir. Tá. Tá bom. Algo ruim está muito por vir, cara. Eu também tô sentindo isso, cara. Eu não queria ter feito uma base secreta. Eu não queria que a gente tivesse chego nesse ponto. Mas não tive escolha. Depois que eu recuperei minha memória, eu tenho certeza absoluta de que o Rinne vai vir atrás de mim e talvez de vocês. Beleza. Vamos ficar mais atento, então. É. Tem que ficar atento. Não podemos acreditar nele. E se ele chegar, se afasta. Porque no momento, sozinho, ninguém é que mata ele. Sozinho, não. A gente vai ter que trabalhar em time. Tá certo. Tá. Beleza. E com time, eu digo, pelo menos, a gente tem que andar em duplas. Pelo menos, não sei. Andar sozinho é muito arriscado. E todo mundo forte. A menos que seja perto da vila. É. E todo mundo forte. A gente tem que primeiramente evoluir esse Mangekyou do Veneno e o Mangekyou do Kratos, cara. E o Krizo deve estar com o Mangekyou também. É. E lembrando, você disse que, tipo, não tá confiando muito nele. Mas vocês mesmo que, tipo, meio que expulsaram ele da vila, né? Porque ele tinha matado eu e o Felipe. Uhum. Sim. É. Vocês lembram disso bem. Eu preciso de vocês do nosso lado, galera. Eu preciso que vocês apoiem nós. Apoiem o Konoha. Ou vocês vão ficar de lado de um traidor. Vocês já falaram que é traidor, cara. Independente se foi amigo nosso ou não. É traidor. Atacar o Konoha, botar o placa, ameaçar a gente. Vai ficar assim mesmo? Os cara veio aqui, pisou na nossa cara e vai embora? Não. Zoado. Realmente muito zoado. E aí, Krizo? Tá bom, cara. Eu... Eu acho que eu tô com vocês. Veneno? É. Tô com vocês. Ok. É. É bom que a gente tenha todo mundo junto. Em busca da Katsuki. E, aliás, pra gente ir na base da Katsuki, a gente vai precisar ir todo mundo junto também, galera. E a gente não pode ficar enrolando. Beleza. E isso... Conta com você também, acho, Krizo. Ah, pode crer. Demorou. É, câmera. Filma tudo aí, porque, ó... Pra você ver aqui que tá todo mundo concordando e que ninguém vai trair ninguém. É. É. Parece que eu tô aqui mesmo, pra filmar só. Beleza. Mas se precisar de ajuda tua na luta, você vai ficar olhando? Amiga, não tem nenhum modo. Ele só tem a câmera dele. É, eu tenho a câmera. Tá certo. Não, eu quero ficar igual o Kratos, não, velho. O cara aí é todo rosa e preto. Cara, esse é o cara mais imparcial que tem, mano. E, aliás, eu tenho certeza que esse cara... Mano... Por que que você só filma Konoha? Eu não filmo só Konoha, não, velho. Só ir filmando todo mundo que tá no server. Tem outro lugar pra eu filmar? Tem. Vocês sabem onde fica a base da Katsuki? Sim, mano. Eu vou falar. Eu sou imparcial. Ah... Cara, esse... Ó, eu tenho sensão aqui, hein. Tenho sensão. Não, 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 não. Tem dessa, não. Eu tenho lábem. Eu tenho lábem dos bons, hein. Eu sou a pessoa justa. Não tem dessa, não, mano. Deu cinco iron aqui. E se a gente não deixar ele sair, então, daqui? Ué, mas era a fita da... Das Akatsuki não tá com o meu aqui agora? Ah. Ué, então... Eu não vou falar, né, mano? Ah... Não existe a chance da gente não deixar ele sair. Esse cara é o cara mais forte de Konoha. É que ninguém vai entender. Beleza, então. Mas vamos fazer isso. Enfim, galera. Vamos em busca da Akatsuki, velho. Vamos. Vamos. Deus, agora a gente tem dois inês. Cara, mas é verdade. Mas é uma verdade. Ele não vai querer conversar. 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 Da última vez, você não tentou conversar. Todo mundo tentou conversar com ele. Vocês tentaram conversar com ele. Vocês foram atrás dele, não adiantou nada. Ele não vai dar o Rinnegan Supremo dele. A gente tem que matar o Felipe e pegar o Rinnegan Supremo do Felipe. E é isso. Só assim a gente vai conseguir o que a gente precisa. Eu tô. Não, foi fácil de matar. Mas, tipo assim, conversar não vai adiantar. Não, não, pode deixar. Você acha que é melhor prender ele? Essa... Ah, é prender ele, roubar o Rinnegan Supremo dele e deixar ele num canto, né? Preso, né? Vai dar mega certo, cara. Joga ele no... Joga ele no... Joga ele no nada, já era. Meu Deus, que horrível, Teci, velho. É melhor morrer. Cara, é mais... É mais fácil não ir mandar ele de boa noite logo, viu? E o Top Line pode fazer isso muito fácil, velho. É isso aí. Então, tipo, vocês se encarregam de fazer isso? Não, não, é... Não, vocês não precisam de sujar a mão, não, velho. É só... É justo, mas a gente... A gente vai literalmente só no Felipe, não tem problema. Tá certo, então, né? Mas vocês querem que a gente vá só pra fazer, tipo, ó, o mantozinho e tal? Ué, cacete, cadê o Hidro? Oxi! O Hidro sumiu do nada? É... Será que ele... Eu acho... Eu acho que ele caiu do servidor, isso sim. Bom, mas, enfim... É... Simples. Já entendeu, né, Teci? Qualquer coisa depois você passa pro Hidro. Quando o Hidro entrar, a gente vai fazer esse bagulho... Não, qualquer coisa não. A gente espera ele entrar. Quando ele entrar, a gente vai fazer esse bagulho. A gente pega... É... Usa os... Os mantos, tá ligado? Como a Katsuki. E vai atrás de matar o Felipe. É simples. O plano é só um, tá ligado? Vou atrás do Felipe. Ué... Oxi! De quem? O que você tá querendo fazer aí, cara? É... Eu sabia que ia provar pra eles. Cês tão aqui. Mano, mas... Que... Tá, mas... E aí? Provar o quê? Provar... Os seus planos, né, Iner? Que mano... Foi você que explodiu a vila. Eu que explodiu a vila. Eu que explodiu a vila. Você tá ficando louco, hein? Eu que explodiu a vila. Você tá ficando louco. Eu explodiu a vila aonde, véi? Você não lembra, Teci. Você... Ixi, ela voltou. Mano. Mano, cê tá ficando... Que esse bagulho de explodiu a vila? Tá ficando louco, mano. Eu vou atacar a vila lá da última vez. Mano. Nossa, Hidro. Ó, Hidro. 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 O que que tá acontecendo aqui, mano? Mano. Ninguém atacou... Cara, eu ataquei a vila de vocês. A gente tava ameaçando a gente. Mano. A gente tava ameaçando a gente. Ninguém, Felipe. Ninguém ameaçou vocês, véi? Mano. Quem ameaçou vocês? Todo mundo ameaçou, mano. Aonde? Quem explodiu a vila nenhuma, moleque? Não tem como, não tem como. A gente... Eu tava com o Felipe. Eu tava com o Felipe. A gente tá pra ajudar a gente. Atacar a gente. Caralho. Detalhe, deixa eu falar. Não, não tem essa. Vocês atacaram a gente. Deixa eu falar que vocês são dois manipulados. Vocês que não tão deixando a gente falar, mano. Vocês que não tão deixando a gente falar, mano. Vocês não tinham que falar nada. O que que vocês... Felipe, você tem medo? Claro. Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Felipe, realmente, voltou a vez. Vocês atacaram com honra. Mano, Felipe atacou com honra. Vocês atacaram com honra. Vocês atacaram com honra, velho. O Felipe mostrou tudo pra gente. O Felipe mostrou tudo pra gente. O Felipe mostrou o que, Crazy? Crazy. Ele mostrou, mano, ele mostrou o que. Ele mostrou o que, mano? Beleza, então. Tá bom, tá bom. Eu posso falar, já que vocês foram tudo mostrando pro Felipe? Tranquilo. Então, Felipe. Então, Felipe mostrou pra vocês que ele explodiu a frente da vila? Sem papo. Ele explodiu a frente da vila? Sem papo. Então, ele explodiu a frente da vila. Mas, ele mostrou tudo. Ele foi transparente. Ele foi transparente. Mano, ele foi transparente pra gente. Ele não escondeu a frente da vila. nada. Cara, vocês estão escutando a merda da história do Felipe, cara. Que sentido faz? Ele mostrou pra gente e não escondeu nada. O Teci, o que é isso? Tem a prova maior do que essa conversinha aqui de vocês. Cara, que conversa, velho? Que Katsuki? Você tá vendo ali a Mopaz, fila Mopaz. Não tem a Katsuki aqui. É fila Mopaz. Não tem nada disso. Então, o que é aquilo dali? Então, vai ficar nessa gritaria hoje que a gente vai falar. Não, a gente não vai mais falar com vocês. Escuta a gente, viu? Não, a gente não vai mais falar com vocês. Eu quero conversar com vocês. Crazy, cara. Até você, mano. Mano, vocês estão ouvindo o Felipe, cara. Mano, Felipe, deixa eu ver. Crazy, você tem que ouvir, cara. Olha pra Konoha. Escuta o que a gente tá falando. Não tem mais papo. Não tem mais papo. E é isso. Eu vou aí. Eu tô indo. E outra coisa. Da próxima vez que a gente se vê, vai ser como inimigo. Isso agora é oficialmente uma guerra. Que inimigo? Ô, Felipe, vou me pegar agora. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Calma, não, não, não ataca. Não, 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 não ataca. Não, não, não ataca. Calma, gente. Eu tô explodindo ali. Para com essa merda aí, meu. Velho, o que é isso? Mano, os caras explodiram, mano. Não, 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 não ataca. Mano, não, aí foi sacanagem, velho. Pô. Bom, é isso aí, galera. A gente vê aqui. Eu consegui provar pra todos vocês. Agora a gente viu tudo. E eles não vão sair dessa livre. Quem é a Katsuki? E agora é guerra declarada contra a Katsuki. É guerra declarada, galera. Eu quero todo mundo de olhos abertos. Veneno, você precisa evoluir. E vai ser muito bom pra você evoluir. Sério. Vai ser importantíssimo pra vila. Você também, Katsuki. Vai ser muito importante. Vai ser muito legal se vocês conseguirem evoluir, tá? Agora eu acho que eu posso ativar. Beleza. Ah, tranquilo. Não tô nem falando por mal. Tô falando realmente pela vila. Porque a gente só ganha isso daqui se for em aqui. Beleza. Beleza. Tem que ter isso em mente, tá? Mais uma coisa aqui que ninguém esperava. Vamos ver aqui. A gente tá perto demais. A gente vai ter que acabar com esses caras, velho. Ô, mais uma coisa aqui que ninguém esperava, gente. É mesmo, né? O top line. É isso que eu falei. Tinha mais que três. É isso que eu falei. Eu falei lá, mano. Eu falei lá. A gente não tinha certeza que era três. E a gente não tem certeza que era três. Eu acho que tem mais gente. Acho que seja, na rapa. É, pode ser que sim. Será? Muito. É. Eu não sei. A gente tem pouca informação, na real. Mas, bom. Vai todo mundo pra vila, galera. Eu vou... Eu vou por um outro caminho aqui. Eu preciso dar uma perda. Mas você vai sozinho? Beleza. Ok. É, mas eu chego lá. Certeza? Não tá perigoso? E outra coisa, né? Não. Eu só queria conversar rapidinho antes com o Felipe e com o Gratos, né? Porque na última batalha que teve contra o Iné, a gente foi traído, né? É. Mas tá tudo bem. Mano, sendo bem sincero, o Gratos tem noção do que ele fez. Acho que ele não faria de novo. E a gente precisa do Gratos. É, galera. Agora é tudo ou nada. Então eu e o Veneno vai voltando pra vila, pode ser? Eu vou voltando aqui também. Beleza. Eu vou por aqui, então. Beleza. Bom, rapaziada. Vocês viram tudo. O Inemafu traiu a gente. Ele já tinha recuperado as memórias dele e lembranças. Não falou. Tava manipulando a gente. Não tava sendo transparente e agindo debaixo dos panos. Ele ainda criou a Akatsuki. Veio ameaçar Konoha e bateu no Drank. Isso não é certo, galera. Ele ameaçou a gente e mexeu com a gente. Infelizmente vai ter que ter a guerra. Eu vou acabar com esse cara. Não vai sobrar nada desse maldito. Eu vou bater muito e muito nele. Eu fico meio triste porque o Hidro era meu amigo. Gosto muito do Hidro. Muito mesmo. Ele me ajudou o pai e eu ajudei ele. Porém, ele também é da Akatsuki. Nenhum da Akatsuki vai sobrar. E galera, vocês sabem que a vila foi ameaçada. E quando a vila foi ameaçada, eu fiz umas construções. Eu vou estar mostrando pra vocês de defesa, beleza? Vai ser muito importante. Eu vou estar mostrando tudo. Primeira coisa que eu fiz foi essas torres, beleza? Com esconderijos que eu vou estar mostrando pra vocês. Eu fiz três torres. Uma aqui, uma aqui e uma lá, galera. Todas tem esconderijo. Como assim? Você pula aqui. Aí você pode estar vendo que tem a placa. Aí você sobe e está na vila. Então é uma rota de fuga saindo por aqui. Tem esse prédio que eu fiz também, beleza? Essa aqui é a casa que o Veneno fez. O Veneno fez essa casa. Ficou muito bonita. Olha a casa do Veneno, como vocês podem estar vendo. Essa aqui foi a casa do Drunk. Que eu ajudei o Drunk a fazer. Uma casa meia quadradinha e tal. Aqui quem fez foi o Cameraman. Eu não faço ideia porque o Cameraman fez isso. Mas ele fez essa coisa aqui. E eu construí essa casinha aqui meio bonita. Aí vocês vão falar. Crazy, por que você fez uma casa diferente com o prédio? Rapaziada, sabe por que eu fiz? Porque o quanto mais casa é melhor. Para a gente estar se escondendo. Porque se os caras virem atacar. A gente desequipa o Suzano, beleza? Porque o Suzano é grande. A gente desequipa e fica no shift em alguma casa. Então a gente consegue ter rotas de fuga, beleza? Aqui tem a casa do Dunnit. Eu também fiz essa casa amarela e tal. Aqui tem a casa do Dunnit. E ele não terminou. O Dunnit está meio sumido. Eu não sei o que aconteceu com o Dunnit. E eu vou estar fazendo uma passagem secreta. Eu esconderijo aqui embaixo. Então aqui na casa do Dunnit vai ser muito importante. O que eu vou estar fazendo, beleza rapaziada? E eu vou estar mostrando outra coisa também. Eu fiz uma rota de fuga. Ela ainda não está pronta, mas eu fiz, tá galera? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Dizem que é uma rota de fuga, galera. Ainda não está pronta, como vocês podem estar vendo. Eu não vou estar descendo lá embaixo, beleza? Mas aqui é uma rota de fuga. Que vai ser para sair para lá. E eu também fiz a torre dos titãs. Vocês vão falar, Chris, por que você fez a torre dos titãs? Para a gente subir. Ficar protegido, como vocês podem estar vendo. Porque se explodir, não vai acontecer nada com quem vai estar aqui em cima, beleza? Vai estar bem protegido. Então você vai subir aqui em cima no último andar, como você pode estar vendo, que é grande. E você vai ter a visão da vila inteira, galera. Você vai ter a visão da vila inteira. Eu ainda vou fazer uma passagem para estar saindo para fora. Então você vai ter a visão de tudo. Eu fiz muita coisa. E agora, galera, eu vou estar aproveitando que, mano, vai ter guerra. Vocês sabem. Vocês viram. Vai ter guerra. E eu quero estar aproveitando o máximo, galera. Para estar deixando Konoha mais forte e mais protegida. Porque eu vou estar protegendo Konoha com sangue nos olhos. Enquanto eu estiver em Konoha, ninguém vai ser derrotado e ninguém vai se machucar. Eu fiz a torre dos jovens titãs porque nós teremos os novos heróis. Teremos jovens titãs. E agora o Asa Noturna vai entrar em ação, galera. Comentem aí nos comentários se vocês acham que eu estou certo. Se eu estou errado. Ou se o Inê está certo. Comentem tudo que o comentário de vocês é muito importante, beleza? Então é isso aí, família. E agora é a hora de eu acabar com esses caras. E agora é a hora de eu acabar com esses caras.